Fusong 09 e hoje eu vou ensinar a vocês como vocês ficarem debaixo da coberta da cama no Minecraft né Pra quem não sabe, quando a gente vai dormir, a gente fica em cima da coberta, em cima da cama Mas, eu descobri uma coisa que pode fazer você deitar debaixo da coberta E eu vou falar aqui, neste vídeo, como fazer isso Então, roda intro! A gente vai precisar de seguintes itens para fazer isso aqui Eu vou vir aqui e procurar A gente precisa disso Bem, você vai precisar de um bloco E depois disso você vai precisar de porta Tocha Placa de pressão Então, a gente vai fazer uma casa Vamos ver onde que a gente vai fazer Vamos fazer aqui, tipo a nossa casa Isso aqui como a nossa casa Vamos fazendo aqui a nossa casa Vamos quebrar um pouquinho assim Muitos meses depois Temos a nossa casa Temos a nossa casa E a gente vai precisar de um item também chato Você vai precisar de barra give Otávio 29 Comande, underline, bloco Ah, meu Deus do céu Eu coloquei nada além disso Aí, ó O negócio parece que me xinga falando que não existe o negócio Vamos pegar o negócio Vamos pegar a principal do Minecraft E a gente vai colocar aqui assim A gente vai colocar aqui assim A gente vai colocar aqui a minha dn Comande, o deline, bloco E o fonte p, é arroba p O que a gente vai precisar E a gente quebra Este bloco A gente coloca 29, 3 Menos 17, ó 29, 3 Menos 17 Acho que é 29 29, 3 Menos 17 17 Pronto, galera A gente coloca um bloco aqui Pó 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 Pronto, galera A gente parece que tá assim Otávio, e agora? O que a gente tá fazendo aqui Meio esborrado na cama Perto Acho que é esborrado Não sei Que a gente tá perto da cama Pois é Agora vocês já estão Vai logo Já estão deitados na cama Não dá pra ver você Não dá pra ver você Mas você tá Provavelmente Debaixo da coberta Quando seu amigo ver Provavelmente Você já está Então galera Vocês estão Já debaixo da coberta É muito legal Mas não é engraçado Galera Olha só Ele já tá debaixo Então se eu convidar alguém E eles me vê E estiver gravando Eles mostram pra vocês Galera Mas vocês já estão Debaixo da cama Mas você não dá pra ver direito Entenderam galera Não dá pra ver direito De jeito nenhum Ó Se você tem Pra aumentar a camada De onde você está Não vai dar Se você quiser Põe um canal Não vai dar Se você quiser Põe alguma cabeça Não adianta Esse de luz solar Não sei se dá certo Vamos ver Olha Eu coloco um bloco aqui Quebrando É galera Provavelmente A gente fica Do mesmo jeito Mas assim Não fica tão legal Porque Porque Olha como você fica Olha como que você fica Não dá galera Não dá Não tem jeito Então você tem que ficar Naquele jeito mesmo Não vai ficar Vocês vão ficar Deitados na coberta Vão ficar Mas vocês Não vão conseguir Ver vocês mesmo Isso que vai ser chato Mano Vocês querem saber O que Eu não sei daqui Então galera Se vocês têm gostado Se vocês tenham gostado Deixa o seu like Esse foi o vídeo Ensinando como vocês Dormirem Debaixo da coberta Eu só não posso dormir Eu só não posso ver Você mesmo Isso é meio triste Aparece se eu estiver Jogando com algum amigo Esse foi o vídeo Bem curtinho mesmo Mas Falou Eu só não sei o que você tem que ser